E aí galera, tudo bem? O nosso piloto F-16C aqui no DCS World, que é um piloto AI, ele vai testar um armamento futuro do F-16 nosso, o míssil AGM-154B, AGM-154B, versão B, conhecido também como J-Sol, ela carrega bombas de fragmentação, vamos ver como ela funciona aqui, para o nosso futuro F-16, bora lá! Ok, ok, estamos aqui observando o nosso F-16C AI, que vai lançar o AGM-154, versão B, vamos ver como é que essa bomba está funcionando aqui no DCS World, AGM-154, versão B, também conhecido como J-Sol, ele está carregando aqui um pod de travamento de alvo, vamos ver, a princípio ele vai lançar a bomba aqui do lado, bomba não, o míssil, o míssil do lado esquerdo, para equilibrar o balanceamento dele, vamos ficar aqui desse lado aqui. DCS World, lançando AGM-154, versão B, J-Sol. A princípio ele lança o armamento e sai da área de ameaça, ou da área do alvo. AGM-154, lançou, lançou, beleza, ele está saindo da área, vamos deixar ele sair. Enquanto o F-16 sai, nós vamos acompanhar o míssil, beleza, está aqui. AGM-154, versão B, também conhecido como J-Sol, vamos dar uma acelerada no tempo aqui. Beleza, tem alguns alvos ali próximo daquela pista ali. Ele vai se abrir e depois as bombas de fragmentação vão cair com paraquedas, para ver. Vamos mudar para outra câmera. Beleza, explodiu. Dá para ver os paraquedas aí? Olha lá. Corre, não deu nem tempo dos caras correm, ó. Pegou todos eles. Observe que a área de abrangência do armamento é bem grande, ó. Para quem pilota o Falcon BMS lá, sabe como é que funcionam essas bombas. Deu para testar aí, ou melhor, deu para ver como é que ela funciona, pessoal. AGM-154, versão B, também conhecido como J-Sol. Falco, aqui no DCS World, ela vai funcionar mais ou menos assim. Quando o nosso F-16 estiver pronto, aí nós fazemos um teste real. Esse teste aqui é só para ter uma noção de como vai funcionar. Está aqui o F-16. Aí, é lógico que ainda não é nós pilotando, né? Lançou uma AGM-154. É isso aí, pessoal. Vamos aguardar o lançamento da máquina. Isso aqui é só um teste. Valeu, fui!